Oi gente, tudo bem? Tudo jóia? Estamos chegando a final, hoje o último dia de atividade, pela dificuldade que eu estou de postar aula, talvez vocês vão recebê-la um pouquinho fora do horário, mas não tem problema não, estou passando aqui para desejar um Feliz Natal para vocês, que em 2021 todos os sonhos de vocês sejam realizados, que vocês consigam arrumar forças em 2021 para cumprir tudo aquilo que ficou para trás em 2020 e dar um gás em 2021, que seja um ano muito produtivo, muito legal, que seja um ano muito bacana para vocês. Meu desejo é que vocês tenham um ano maravilhoso, que o ano de vocês seja iluminado. Sabe por quê? A gente tem que fazer as coisas acontecerem, não adianta ficar esperando, não adianta culpar outras pessoas, culpar o governo, culpar qualquer um. Tudo que está acontecendo é você que é o responsável. Então está na hora de dar a virada, está na hora de virar a chave, está na hora de crescer, está na hora de aparecer. E vocês têm tudo para isso. Vocês têm a juventude para isso. Está na hora de começar a pensar no futuro, está na hora de começar a fazer o futuro. O futuro acontece agora. Eu sou muito conhecido por uma frase que eu falo sempre que eu posso. Daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Ano que vem, vocês vão parar, vão sentar e vão falar, puxa, por que que eu não comecei ano passado? Por que que eu não dei início a meus projetos, a minhas vontades? Ano passado, perdi um ano. Isso sim, ano perdido. Não que nós tivemos esse ano. Esse ano foi perdido por quem quis perder. Quem não quis perder, ganhou. Que menos, óbvio, bem menos do que poderia ter ganhado, mas quem não quis perder o ano, não perdeu. Perdeu quem quis perder. Agora, ano perdido é um ano em que você não fez, não andou, não batalhou, não se modificou. E aí vem aquela sensação de por que que eu não comecei ano passado? É hora de começar. Natal é isso. Natal é recomeço. Natal não significa dar presente. Quando a gente fala em nascimento de Jesus, a gente fala que daquele momento em diante, o mundo é outro. O mundo se transformou. Então essa é a sua hora de se transformar. De ser diferente, de fazer diferente, de buscar ser diferente. Tá na hora da borboleta sair do casulho. Tá na hora de você conquistar o seu futuro. Porque o seu futuro começa hoje. Chico Xavier já disse isso muito bem. Numa frase que sintetiza tudo aquilo que eu trago pra mim na minha vida. Você não pode voltar lá atrás e fazer um novo passado. Mas você pode começar hoje e fazer um novo futuro. O passado já foi. O corona já foi. Agora é hora de pensar no futuro. Fazer o futuro significa começar hoje. Começar agora. É a sua chance. Faça seu futuro. Você será um dos poucos a assistir esse vídeo, eu tenho certeza. Nossa média, como eu disse, aumentou um pouco. Aumentou pra 16, 17. Numa turma de 65, é pouco. São poucas pessoas que realmente querem. E se você tá vendo essa mensagem, é a hora, é agora. Hora de começar, é agora. Seu futuro começa a ser escrito hoje. Seu futuro começa a ser escrito 10 minutos depois de você assistir esse vídeo. Se assistiu esse vídeo, 10 minutos depois, seu futuro acontece. Como aconteceu pra quem esteve nas aulas, ao vivo. Como aconteceu pra muita gente. Seu futuro começa agora. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês desse Natal. O Natal do recomeço. Mas do real recomeço. Não é o Natal do papo. Ah, é o ano que vem, vai ser diferente, né? É o Natal da realidade. É o Natal do recomeço de verdade. Que só vocês podem ver. Um Natal de recomeço sério. Um Natal de recomeço de verdade mesmo. Do coração. De chegar hoje à noite, terminou de assistir esse vídeo. Fala, cara, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida porque eu mereço mudar de vida. E é assim que a gente faz diferente. Tá bom? Então, tenha um ótimo Natal. Uma ótima noite de Natal. Uma noite de Ano Novo maravilhosa. Contem sempre comigo. Eu tô do lado de vocês. Eu tô junto com vocês. Tá? Eu estou em off, mas eu estou trabalhando. Podem mandar mensagem. Eu continuo trabalhando. E eu tô aqui pra ajudar vocês. Sempre. Tá? E eu quero ser aquele que ajuda vocês a superar meus desafios. Com relação à nossa atividade final. Nós vamos manter o sistema que eu trouxe pra PEPET. Pessoas, empresas de tributo. O que vocês vão fazer? Vamos completar o nosso Jambord. Pode ser o mesmo grupo. Se é o mesmo grupo, completar. Pegar aquele Jambord e completar ele pra mim. Com tudo que a gente viu no terceiro trimestre. Tá bom? Podem completar. Vocês têm até o dia 10 de janeiro pra compartilhar o Jambord comigo. Tá? Lembrem-se. Eu não quero PDF. Eu não quero DOC. Não. Eu quero o Jambord compartilhado. Porque aí eu posso ver o que vocês fizeram. Eu posso analisar como ficou a montagem do Jambord. Se eu quiser colocar alguma observação no próprio Jambord, eu coloco pra vocês. Tá bom? Mas eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês completem o Jambord. De verdade. De coração. Completem. Sem cópia. Sem cópia. Felizmente eu tive que pegar algumas cópias. Então eu quero que vocês completem sem cópia. Pode ter certeza. Vocês vão ficar muito felizes. Tá bom? Gente. Beijo no coração pra vocês. Pra vocês. Tudo de bom. E que 2021 traga muita luz e muita paz pro coração de vocês. Vamos permanecer remotamente. Mas nunca distantes. Não estamos juntos no mesmo lugar. Nós estamos juntos aqui dentro. Tá bom? Valeu galera. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Vocês e seus familiares. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.